Hey guys, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é uma rotina capilar completa voltada para crescimento capilar e ainda de bônus eu trouxe uma acidificação caseira no nosso cabelo, tá? Então bora lá! Bom, esse aqui já é o resultado final de toda essa rotina, gente. Olha só esse cabelo, olha só. O cabelo estava só um bagaço. Passou uma semana que eu fiz finalização com gelatina e aí depois eu acrescentei mais gelatina para fazer penteados e tals. Então vocês já estavam a imaginar como é que o cabelo estava sendo. Ontem eu não estava a conseguir ver esse cabelo na minha frente, sério. Então eu falei, eu vou fazer uma rotina bem caprichada porque esse cabelo estava para acidizar. E eu percebi também que o meu cabelo não estava absorvendo tão bem assim nos tratamentos, as nutrições, as finalizações, estava bem, bem poroso. E eu percebi que a última vez que eu fiz uma acidificação no meu cabelo faz 10 meses. Aí o resultado, o cabelo estava horrível a gritar socorro, tá? Então o que eu fiz foi começar uma rotina desde a aplicação de tônico e fazer um pré-pull bem nutritivo para dar um brilho nesse cabelo. E também eu resolvi fazer uma acidificação caseira. Depois de ter esse resultado aqui, eu percebi que o cabelo realmente estava necessário ter essa acidificação. E eu falei que durante mais ou menos 3 meses, eu vou fazer pelo menos 2 vezes no mês acidificação caseira no meu cabelo, tá? Já para adiantar, eu fiz acidificação com vinagre da maçã. E eu sei que algumas pessoas vão falar Não, é para usar vinagre no cabelo favorito, por favor. Aqui em Cabo Verde eu ainda não encontrei nenhum produto em um votário para acidificação. Já sei, já tem da Soul Power, tem outras marcas ali, só que eu ainda não encontrei. Seja uma pessoa daqui de Cabo Verde e que usa acidificante no cabelo, mesmo produto acidificando, deixa aqui nos comentários para falar onde é que compraste, amigo, porque eu necessito. E, então, tendo em conta que eu não tenho e eu pesquisei, eu vi que está tudo bem usar vinagre da maçã para fazer acidificação. Não vai dar um resultado com um tratamento, com um produto próprio para isso, mas já ajuda bastante a resolver esse problema. E o resultado está isso aqui, que é uma maravilha. Há muito tempo eu não vi esse cabelo assim, tá? Então, bora lá, acompanhem toda essa rotina de hoje. Comecei a minha rotina aplicando o tônico capilar de Biotina, que é um tônico da marca Fator, que ajuda no crescimento do cabelo. O cabelo, gente, estava nesse estado que vocês estavam a ver. Aí eu apliquei em todo o cabelo, principalmente na parte da frente, que eu estou a sentir que o cabelo está mais fragilizado, por conta de usar tanto gel e gelatina para fazer penteados. Apliquei na parte da frente, mas também apliquei em todo o cabelo. E massagei o couro cabeludo. E depois de massagear ali, é só deixar agir umas duas horas, no mínimo. O tônico é para deixar pelo menos duas horas, tá, gente? Depois de fazer isso, vim aqui para fazer o meu pré-pull. Eu vou fazer um pré-pull banho de óleos. Então, eu usei óleo de coco, amêndoas doces e um mix de óleos. Tem argã, entre outros óleos que eu já esqueci. Enfim, fiz o meu pré-pull ali, apliquei em todo o cabelo e enluvei bem. Normalmente eu não desembaraço, mas eu enluvo bem em todo o cabelo, para apanhar em toda a parte. Olha como o cabelo estava, gente. Aí, aplico bem, abro o cabelo para apanhar em toda a parte, cada mexinha. E eu deixei agir 15 a 20 minutinhos esse pré-shampoo. Depois de fazer isso, eu fui e lavei com o shampoo. E depois de lavar com o shampoo, bora fazer essa acidificação caseira no cabelo. Para acidificação, eu usei um condicionador e vinagre. Vocês podem usar qualquer vinagre, tá? Eu falei no princípio que era vinagre de maçã, mas não. Bom, normalmente o meu cabelo está bem mais poroso aqui na frente. Então, foi na frente que eu dei mais atenção. Mais claramente que eu apliquei em todo o cabelo, tá? Mas na frente está bem mais poroso. Daqui a pouco vocês vão ver o estado que está na frente. Então, eu mostrei do outro lado. E, por conta disso, eu resolvi aplicar bem na frente. Dar bastante atenção nas mexinhas da frente. E, deixa eu dizer-vos as medidas. Eu pesquisei, as medidas eram... Olha, gente, olha o estado desse cabelo. Que tristeza, meu Deus. Enfim, eu pesquisei, as medidas eram 3 colheres de condicionador e 1 colher de vinagre de maçã. Como puderam ouvir, eu não madi, porque eu comecei a colocar 3 colheres. Eu tinha muito pouco, então eu só coloquei ali e coloquei em vinagre de maçã, tudo no oleômetro mesmo, tá? Deixei agir 15 a 20 minutos também. Esse aqui é o conjunto de condicionador e shampoo que eu usei da Scala, que é a bomba de vitaminas para crescimento capilar. Então, eu usei esses aqui nessa rotina de hoje. E depois eu fui ali enxaguar, depois de deixar 15 a 20 minutinhos essa acidificação, eu fui ali enxaguar o meu cabelo e para depois aplicar a máscara. A máscara usada também foi a máscara bomba de Salon Line. Então, toda a minha rotina foi com produtinhos bomba para estimular o crescimento, desde o tônico até essa máscara. Eu gosto muito dessa máscara porque ela é bem consistente e não tem a necessidade de fazer misturinhas para aplicar ali no cabelo. Então, eu sinto que já essa máscara é top. E ela é perfeita para quem quer uma rotina mais rápida. E ela desembarassa muito bem o cabelo. Então, eu apliquei, elevei e depois desembarassei o cabelo. Deixei uns 3 a 5 minutinhos, que é o que pede. E tá, da boa. Não precisa ficar 30 minutos com ele na cabeça, tá? Depois de ficar 3 a 5 minutinhos, eu fui lá enxaguar para depois também usar o condicionador também da bomba de vitaminas da Scala. Normalmente, eu gosto de deixar o condicionador 1 a 2 minutinhos. Aí, eu estou inventando penteados durante o condicionador, tá? Aliás, mas pronto. Nossa, maravilhosa. Não mostrei a finalização, mas eu usei a definição intensa da Scala Online e o reparador de pontos da Origem. Eu gravei a finalização lá para o Reels, para o Lins, mas pronto. E esse aqui é o resultado maravilhoso. Há muito tempo que eu não vi esse cabelo nesse estado bem lindo. Nossa, meu Deus. E estamos aqui com esse resultado, gente. Comentem aqui o que é que acharam de toda essa rotina, se vocês já fizeram a certificação no vosso cabelo, como é que o cabelo reage a isso. Inclusive, o próximo vídeo da guia do Cabelo Cresco Bem Cuidado vai ser falando sobre porosidade capilar, o que é que é, como é que nós podemos identificar que o nosso cabelo está poroso e como é uma forma de driblar essa situação, tá? Então, já gosto de vídeos, de conteúdo informativo para entender cada vez mais o teu cabelo creio. Já te convido a inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Como puderam ver, eu falei que eu gravei um vídeo mostrando como é que eu finalizei esse cabelo aqui para ter mais definição, mesmo usando o creme penteado. Então, eu gravei lá para o Rins, para o Insta, se não me segue a seguir. Eu, Jandira Dias, mas também eu vou partilhar aqui no Shorts, aqui no YouTube, tá? Nos vídeos curtos, então, todos os vídeos, normalmente todos os Reads que eu partilho lá no Insta, eu também vou partilhar aqui nos vídeos curtos para vocês, que eu sei que tem a gente que não tem Insta, então, para vocês não ficarem fora das dicas que eu dou por lá. E também eu gravei um vídeo mostrando como é que eu dou volume no meu cabelo sem perder a definição. Então, também vou colocar aqui no Shorts. Eu não sei se quando vocês tiverem esses três vídeos, o Shorts já vai estar saído ou não, mas caso não esteja saído, como eu falei, inscreve no canal para não perder, tá? Bom, é isso. Essa foi a rotina de hoje, o resultado desse cabelo maravilhoso. E espero muito que vocês tenham gostado. Caso gostarem, já sabe, não se esqueça de avaliar o vídeo, clicar em gostei e inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui e ver o vídeo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho